Na madrugada desse domingo, foi registrado o quinto homicídio do ano em Picos. O crime aconteceu na rua Dom Expedito Lopes, bairro São José. Francisco das Chagas, é do Virgem Santos, de 33 anos, foi atingido por duas facadas no abdômen. O acusado de cometer o crime foi identificado como Francisco Neves Pereira, de 48 anos, padrasto da vítima. O crime, motivado por uma discussão, aconteceu a menos de 100 metros da residência da vítima e do acusado, que moravam na mesma casa. Estavam bebendo juntos e tiveram um desentendimento, onde o senhor Francisco Neves veio a furar o seu enteado, que veio a óbito lá no local. A polícia foi acionada, a polícia esteve no local, prendeu em flagrante o acusado e foi conduzido para a central de flagrante, onde foram feitos os procedimentos cabíveis.